Quando o merro assobia, escondido no silvado, quer de noite, quer de dia, é tão lindo o seu trinato. É o retejo, é nossa terra, o que me deu, quer de noite, quer de noite, quer de noite, ouvi cantar como piou rai. Ser bela, tão desejada, as anjeiras de branco caiada, que eu nunca esqueço, que forte meu berço, e no caminho desta pátria amada. O alto e o baixo alentejo, províncias com tradições, e nas alças do amor, cantam as mesmas canções. O alto e o baixo alentejo, em vossa terra, o que me deu, quais anos é glória, cantando cidade, com saudade, o que cantar, como piou rai. e no górum, que forte meu berço, eu nunca esqueço, que forte meu berço, meu berço e no campinho desta pátria amada